A escola João Faustino do Queiroz, em Xangrande, apresentou ao público a sua quadrilha junina na noite deste domingo, dia 23 de junho, véspera de São João. A apresentação foi no Palhoção do Forró, centro da cidade. Para os integrantes, um mix de sentimentos de emoção e dever cumprido. Foi o tempo suficiente para ser gratificante com a nossa apresentação hoje. Pois a gente veio de uma escola carente, uma comunidade carente, e a gente prestigiu menos de um mês de trabalho. A gente deu um show, na minha concepção foi um show. A maioria que nunca dançou na vida e fez o que fez e foi lindo. Como ninguém esperava a gente na quadrilha, estamos aí, nós damos um show. A quadrilha junina sou o São João, que marca os 40 anos da instituição de ensino, teve a coordenação do estilista Ronaldo Correia. Os alunos são muito esforçados, muito carentes, precisam de muito carinho, muita atenção. E foi o que a gente deu a eles. Tanto a prefeitura, como a diretora, eu, o Carlinho, o coreógrafo, nós fizemos tudo para eles se sentirem bem e mostrar o lado artístico deles. E eles fizeram, deram tudo de si e fizemos o que pudemos fazer. Valeu a pena, valeu, valeu. Estou muito feliz, maravilhado. Para o secretário de educação do município, Joel Gomes, a apresentação vem a brilhantar os festejos juninos em Xangrande. É um momento interessantíssimo que nós estamos vivendo aqui na Secretaria Municipal de Educação. Hoje, a população xangrandense pôde comprovar, mais uma vez, o sucesso que são as tradições, o sucesso que são as quadrilhas. Então, a Escola João Faustino de Queiroz está de parabéns por representar tão bem essa cultura nordestina que é a quadrilha. E hoje, a quadrilha Eu Sou São João realmente deu um show e está fazendo de nossos festejos juninos um verdadeiro show aqui em Praça Pública. Então, nós parabenizamos a todos dessa quadrilha, parabenizamos todas as escolas. E espero que a população xangrandense esteja gostando do que está vendo em Praça Pública. Outras quadrilhas se apresentam durante a semana, com o encerramento no sábado, dia 29, com a tradicional Nem 8, Nem 80, com a dupla Maninho e Silvio Costa. Vem o quê? Quem sempre foi? Canta, minha chulina! Só vem o quê? Só vem o quê, não! Quero der! Tchau, tchau.